Estamos de volta, manos e manos, meus camones, Angolano Nervoso, as notícias aqui não param, estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo aqui agora, no canal Angolano Nervoso TV, existe também isso, se inscreva no canal, inscrevam-se no canal para estar informado de todas as notícias. Senhor deputado, visto que o próximo ano será o ano das eleições, em caso em que a UNITA ganhe as eleições, será que esse problema de cabina pode ser resolvido, se calhar, de uma autonomia, por parte dos cabidezes, ou ter um estatuto diferente, ou dar uma solução mais equilibrada? Deixa-me primeiro começar com o seguinte, o próprio MPLA, no seu programa, o MPLA tinha um programa maior, tinha um programa mínimo, no seu próprio programa previa tanto a solução do problema de cabina. Os pronunciamentos que foram sendo feitos, quer pelo presidente Eduardo Santos, quer pelo presidente João Lourenço, na altura secretário-geral do MPLA, quer por outros dirigentes mais, era sobretudo de que cabina encontraria uma solução no quadro da Constituição que o país fosse adotar, é a Constituição de 2010. E eu fui uma das pessoas que, encorajada e apoiada pelo meu partido, pela UNITA, pela minha UNITA, eu fui das pessoas que levantei essa questão, para se poder chegar a uma solução para cabina. Cheguei, inclusive, orientado pelo meu partido, a entrar em contato com os meus irmãos em cabinda, falei com os irmãos de cabinda, da sociedade civil, para se poder criar um capítulo na Constituição que falasse sobre a cabinda, para a cabinda ter uma autonomia. Até porque, abrir aqui um parênteses para dizer que o próprio presidente Tanzita, que queria a independência, sempre quis negociar com o governo do MPLA. Ora, quem vai negociar, eu digo negociar, não chega lá a dizer eu quero a independência e ponto final. Porque quem vai negociar, há sempre cedências. Mas nunca ninguém quis falar com a Fleca, com a mais velha Tanzita, com a Fleca, para poder saber se eles iriam sair da independência, até onde queriam ir, para ver se o MPLA também saía da mera província de Angola, até para um outro estatuto. Podíamos continuar a ter um país único, indivisível, tal como diz a Constituição, mas havendo, na realidade, um estatuto especial para cabinda. Porque hoje, se o Leonardo 40 for perguntar aos signatários do Acordo do Namíbe, do Memorando de Entendimento do Namíbe, que é, pelo MPLA, o deputado doutor Virgílio Fontes Pereira, pelo FCD, o agora também membro do MPLA, Bento Bembe, se for a perguntar o que é que significa estatuto especial para cabinda, eu não sei se algum deles tem uma resposta atradar. A única coisa que eu vejo é que aquele que é diretor de educação aqui em Luanda, em Malange, em Benguela, onde quer que seja, em cabinda chama-se secretário, mas fazem exatamente a mesma coisa, obedecem as mesmas coisas, têm a mesma capacidade, o mesmo raio da ação, etc, etc. Então, isso é brincadeira. E então, eu acho, a UNITA sempre disse, que era preciso dialogar, é isso que nós temos estado a aconselhar. E a UNITA, se chega ao poder, vai seguramente dialogar com os irmãos de cabinda, para dizer, vamos sentar, aliás, se você ouvir o discurso do doutor Savimbi, é isso que ele dizia sempre, vamos dialogar, vocês em cabinda querem o quê? Como é que nós podemos resolver isso? Como é que nós podemos harmonizar posições, conjugar posições, enfim, para podermos encontrar uma solução airosa? E a solução tem de ser uma solução que dignifique os cabindas, não que imponham os cabindas uma solução qualquer, com o Kastet, com a Kalashnikov, com a intimidação, com a morte, etc. Não, não pode ser. Vai dialogando com os cabindas. Então, a UNITA sempre defendeu este diálogo. Aliás, nós fomos, nós UNITA fomos quem introduziu primeiro uma lei sobre o poder local. E na nossa lei orgânica sobre o poder local, nós propunhamos aos nossos irmãos do MPLA, não é? Que nós tivéssemos autarquias, no quadro das autarquias supra e inframunicipais, fizéssemos uma primeira experiência. As autarquias, regra, estabelecem-se nos municípios, institucionalizam-se nos municípios. Mas a Constituição também prevê as autarquias supra-municipais, que é o conjunto de municípios, qualquer que seja o tamanho que se decida, e as autarquias inframunicipais, que pode ser o conjunto de municípios. Pois é pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueçam, se você gostou deste vídeo, espalhe-me vídeo, para sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos daqueles bababeares e amigos que não se esqueçam, para eles também estarem informados. Vê-nos brevemente no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.